Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro trazendo mais notícias gamers para vocês É galera, hoje eu vou falar sobre a falta de Playstation 5 que está tendo galera Não é nem assim, tipo eu já falei para a galera, tenta entrar no site, tenta se cadastrar, tenta pedir notificação Mas o que está acontecendo galera, até a própria Sony já divulgou que está em falta de componentes Por isso não consegue produzir mais aparelhos, entendeu? E diz que a demanda, essa falta aí nos estoques, continuarão baixos até 2022 Até o próprio diretor revelou aqui Esse aqui galera, é o site meu Playstation, um site muito bom Que sai várias notícias atualizadas sobre Playstation E fala que vai normalizar só lá para 2022 ainda galera Então falta muito tempo ainda né cara, falta um ano ainda para normalizar Então pessoal, eu falo para vocês, não tenha pressa né, vão curtindo o Playstation 4 ainda Eu sei que o Playstation 5 está muito bom, está muito top Você pode jogar qualquer jogo de Playstation 4 nele Você pode jogar os jogos atuais ainda, com a melhor resolução Jogos, está saindo alguns jogos exclusivos para ele também Porém galera, cara eu não acho assim, uma boa ideia vocês pagarem o preço que estão vendendo O preço de lojistas né, que estão vendendo de 8 a 9 mil reais Então a dica que eu dou para vocês, que querem economizar né, que está sem grana mesmo É aguardar pessoal, vai curtindo o Playstation 4 aí, o Playstation Pro E a Sony já revelou aqui ó, o diretor da Sony Revelou que em breve vai estar saindo um novo modelo, olha aqui ó Totó que ainda disse que não consegue ver a procura pelo Playstation 5 diminuindo Principalmente por conta do sucesso da geração anterior Ele está falando que o sucesso dessa procura É devido assim o sucesso do Playstation 4 né cara O Playstation 4 vendeu mais de 115 milhões de unidades Está quase assim, eu acho que acredito que em mais um ano Ele passa o Playstation 2 cara, que foi o console mais vendido da história né Mais um ano ou dois anos aí no máximo O Playstation 4 vai passar o Playstation 2 E o Playstation 5 galera, foi o sucesso de vendas cara Foi o console mais vendido assim na história né, no lançamento né Do console assim Então galera, é só, é só sucesso Ah, eu ia estar falando aqui do novo design ó Redesign do Playstation 5 ó No último relatório financeiro, a companhia japonesa Da companhia japonesa, o diretor também expôs Sua vontade de atualizar o design interior do console Segundo o portal T3, isso deve acontecer E o hardware pode contar com tecnologias ainda mais modernas Então galera ó, vou até clicar aqui pra ver essa matéria aqui ó Eu tinha feito um vídeo lá no outro canal Sobre uma patente que vazou Acabou vazando uma patente Sobre a Sony tá diminuindo né O processador Fazendo um processador maior E um menor Então galera, tava tendo vários rumores que ia surgir um Playstation 5 Slim E um Playstation 5 Pro Então eu fiz essa notícia aí, o vídeo até bombou lá no meu outro canal né Que era o Dino Play Eu coloquei de nostalgia agora Eu deixei parado aquele canal galera Tô trazendo notícias mais aqui agora Espero que vocês curtam, dê um like E comenta aí também pra ajudar eu a continuar fazendo esses vídeos de notícias Então galera, eu tinha comentado né Sobre essa patente que vazou Sobre o Playstation 5 Slim e o Playstation 4 Pro E realmente galera Eu creio que lá pra 2022 ou 2023 cara A Sony já deve tá assim planejando em lançar uma nova unidade aí Com certeza cara Ó, tá falando aqui ó Sony planeja redesigning do Playstation 5 visando atender a demanda A escassez dos semicondutores é apenas um dos fatores possíveis para o redesigning Então galera, eu creio eu cara Que o Playstation 5 sem Blu-ray Eu acho que esse aí vai ser descontinuado Eu acho que vai porque Não teve muita demanda né galera E por enquanto ainda As mídias físicas eu acho que tá bem acessível né Às vezes tem pessoas também que faz troca de jogos Depois que enjoa, depois que zera o jogo Então eu acho que esse segmento de videogames Sem mídias né Sem mídias físicas Eu acho que é cedo ainda cara Acredito que quando chegar o 5G mundial mesmo A internet 5G né Todos os países Velocidade né Ultra rápida Que tá previsto pra 2026 Daí será Bem viável né Esse Assim As mídias digitais Mas por enquanto galera Eu acho que as mídias físicas vai continuar ainda rendendo Por um bom tempo aí E não sei não cara Eu tô falando assim galera Minha opinião cara Eu acho que esse Playstation 5 digital Eu acho que vai ser descontinuado cara Mas vamos ver aqui galera Daí tá falando aqui ó De acordo digitais A TSM fabricante de chips Começaria a produzir um sistema Semi personalizado De 6NM E já a Push Square Afirma que o CPU atual do Playstation 5 Conta com 7NM Tá vendo ó Já é um processador menor cara Da AMD Então galera E vai E vai assim Reduzir O consumo de energia também Entendeu Com certeza galera Já tão de olho Em fabricar aí um Playstation 5 Slim Cara Até pra reduzir o preço né Do console É E aqui ó Playstation 5 É o paraíso dos desenvolvedores De acordo com a pesquisa realizada No State of the Game Industry 2021 44% dos desenvolvedores Escolheram o Playstation 5 Como o melhor Hardware Para produzir jogos O PC também apresentou Um ótimo feedback Por parte dos participantes Aí tá a matéria aqui galera Depois vou deixar o link Pra vocês dar uma olhada No meu Playstation Beleza E galera O pessoal tá perguntando Você não vai falar sobre o aumento Da PSN Plus Galera Eu fiquei bem chateado com o aumento Eu vou ser sincero pra vocês Mas cara Já era de esperar né galera Já era de esperar Assim a quantidade de jogos Que a Sony tá lançando Tem a Playstation Collection né Que você comprou o Playstation 5 Você tem direito a 20 jogos Top Pra você jogar ali né Totalmente grátis Fora todo mês cara Que a Sony tá né Sempre dando um jogo bom Dá ali 2 ou 3 jogos Mediano E tá dando sempre um jogo Triple A Um jogo de ótima qualidade Por exemplo assim Final Funds 7 galera Só Final Funds 7 cara Se eu fosse comprar Já daria esses R$200 né Que o aumento aqui ó Era R$139 R$139 por ano Não aliás R$149 né R$139 foi o ano passado Subiu pra R$149 De R$149,99 Pra R$199 por mês Então galera Foi um aumento de 33% Eu achei que foi um aumento Meio brusco né galera Poderia sei lá A Sony aumentar de 10 em 10% aí Mas galera É o preço que a gente paga Por ter qualidade cara Qualidade nos jogos E qualidade no serviço né A Game Pass A Live Ultimate lá A Game Live Ultimate Também subiu Teve um aumento também Então se eu não me engano Eles estão pagando R$280 anual né As duas né A Ultimate lá Deixa eu só Confirmar aqui o preço Veja todos os planos Aqui tá os preços galera Ó A Ultimate é R$44 por mês Cara Então se vocês forem ver Ó No console Ah não No console Aqui é R$29,90 por mês Galera ó Então se vocês forem calcular aí O Isso aqui é só Game Pass Hein cara Ultimate mesmo galera O plano da Ultimate Que é a Live Gold Pra você jogar online E você ter direito Aos jogos né Da Game Pass Tudo ó É R$44,99 por mês Então Não tá tão caro ainda R$200 cara Isso é a minha opinião galera Porque vai dar R$200 Aí R$18 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 e pouquinho aí Então ainda tá acessível né galera É O que que eu fiz galera Eu assinei 3 anos Entendeu Acho que foi em 2019 Então meu vence só em 2022 Quando tava R$99 por mês Eu já aproveitei a promoção lá Que tava na Black Friday Eu peguei e assinei 3 anos E eu tô bastante satisfeito galera Consegui jogar vários jogos Days Gone Joguei Broadborne Joguei vários jogos cara O Horizon Chase Cara Vocês tem aí Eu tenho uma coletânea galera De mais de 230 jogos Que eu já adquiri através da PSN Plus Então tô bastante contente com o serviço Né Que eu sou assinante já faz 5 anos Então galera Eu sempre recomendei a galera assinar Entendeu É um serviço que vale muito a pena Porque sempre tem jogos né galera Sempre tá saindo jogos bons E o Game Pass também galera Pra quem tem O O Playstation aí Ou joga no PC Gamer Cara É um serviço muito bom também Olha aqui O BT é o primeiro mês por R$5 E os demais meses R$44,99 Esse esquema de R$5 galera Pessoal Tem vários amigos meus Que usa ainda Eu já fiz esse esquema né Na época que era um real Você fazia outra conta Criava outra conta E você Só que é mal complicado Depois pra você Desativar o seu O seu cartão né cara Tem até tutorial na internet Ensinando aí Porque você tem que fazer Várias coisas lá Pra poder desativar né Desvincular o seu cartão depois Mas tem esse esquema aí Uma coisa que não tem Na Playstation Plus né cara Playstation Plus Você tem que assinar ali Mensalmente Ou então você Não vai jogar os jogos Seu jogos fica preso Mas a outra vantagem galera Da Playstation Plus É que os jogos Não saem do catálogo né Tipo assim Você tá ali com os jogos Na sua biblioteca E não some dali Entendeu Você Pagou ali a mensalidade Pagou anual Você vai ter direito A tá jogando Sempre aqueles jogos Entendeu Vocês podem parar Um tempo de jogar Depois voltar a jogar Novamente Sem problema Diferente da Game Pass Que eu tava jogando Red Dead Redemption 2 Saiu do catálogo Eu tava jogando também O Xemui 2 Infelizmente Saiu do catálogo galera Então Todos os serviços tem O ponto alto E ponto baixo né Então é isso aí galera Então é isso que eu queria Comentar com vocês Pessoal Sobre o aumento aí Tô jogando Resident Evil 8 Em breve eu vou fazer Um review dele galera Resident Evil Village né O Resident que não é Resident Todo mundo Tá tendo uma polêmica aí Mas é um jogo Que eu tô gostando galera Apesar de eu não curtir muito né Resident em primeira pessoa Eu até curto os Call of Duty Battlefield E tal em primeira pessoa né Jogos de tiro mesmo FPS Agora Resident Eu não sou muito fã Em primeira pessoa Joguei o 7 Não gostei tanto Mas eu tô dando uma chance galera Tô gostando bastante em cá Se vocês quiserem pessoal Se vocês assistiram o vídeo até aqui Quiserem que eu faça um review né E faça uma introdução Meio na zoeira Igual eu fiz Quando eu fiz lá o review lá Se vale a pena ou não Jogar o God of War Fiz também o do The Last of Us Dois né Se vocês quiserem pessoal Um review daquele jeito Zoeiro lá Tal que eu fiz lá Faça comentário aí Beleza Quem gostou galera do vídeo Deixa aquele like Se você é novo Não se esqueça de inscrever no canal Beleza Falou Até a próxima Abraços E tchau E tchau